O Cremozinho Salutar vem conquistando a população de Teresina e de outros estados brasileiros há uma década. Na fábrica de Cremozinho Salutar trabalham 20 profissionais que ensacam e embalam o iogurte que sai destas sete máquinas. O produto é levado para estas bandejas antes de irem para a câmara frigorífica. Um trabalho realizado com todas as normas de higiene exigidas em lei. É um produto que é nutritivo, derivado do leite e iogurte, onde tem diversas características, diversas vantagens. E aqui nosso clima é muito quente, principalmente agora nesse período que começa. É um produto que toda classe tem condições de adquirir, independente da classe social. O sucesso é tão grande que a marca já está também nos estados de Pernambuco, Bahia, Ceará e Maranhão. A meta agora é levar a produção para o estado de São Paulo, com mais de 150 mil unidades por semana. A partir do final de agosto vamos começar a enviar a primeira carga para São Paulo. Então a gente vê que a gente está avançando no Brasil e eu acredito que em dois anos isso no estado de São Paulo será uma febre. O Cremozinho não é uma marca, o Cremozinho é um produto. A marca é Salutar. Então essa é uma marca que a gente trabalha no mercado há dez anos e conquistando novos mercados, mostrando a qualidade que a gente tem e que vem mantendo durante esse tempo todo. Toda a logística da fábrica Cremozinho Salutar é bem pensada. A direção da empresa disponibiliza quatro caminhões para o transporte do produto em todo o Piauí e em cidades de estados vizinhos. Os pedidos das distribuidoras só crescem. A empresa, inclusive, já está investindo na produção de geladinhos, o que tem agradado o público. A fábrica Cremozinho Salutar também investe na promoção social. Por isso, a empresa ajuda o projeto Craques do Futuro, onde mais de 500 crianças são assistidas em Teresina. Além da parte social, a empresa Cremozinho Salutar investe em equipamentos de energia solar. Os conversores transformam a energia que é captada no telhado por meio de placas e a distribui para o sistema da Eletrobras Piauí através de fios, o que gera economia. O material custou 800 mil reais. Energia limpa, energia que hoje é cara ainda para se adquirir mais. Acredito que dentro de cinco, seis anos a gente consegue amortizar esse investimento que foi feito e nos dá uma tranquilidade com relação ao fornecimento constante e contínuo da energia. E aí E aí E aí E aí E aí E aí